Fala meu povo, como vocês estão? Meu nome é Patrícia, seja bem-vindo a esse canal e esse é o episódio 3 do TBT das minhas férias de julho na Itália e nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho da cidade de Lonati Cepino e também da cidade de Locato então vem comigo que esse episódio 3 está demais Bora treinar com esse lookinho verde da Shein, bem brasileiro e nessa caminhadinha eu vou mostrar um pouquinho da cidade de Lonati Cepino Boa tarde Itália, bom dia Brasil, vou fazer uma caminhadinha, look Shein estou com um pouco de ansiedade, não consegui comer direito, não sei se é o calor também mas é isso, vou dar mais uma voltinha, desbravar outra parte diferente da que eu fui ontem e é o que temos, cabelo preso, que o calor está demais esse lado aqui da caminhada está bem mais favorável já encontrei igreja e encontrei cemitério na volta eu filmo para mostrar o cemitério é exótico, né? Eu gosto dessas coisas olha o visual da igreja redonda aqui está bem mais bonito do que a outra parte pois não posso esquecer, cemitério para quem gosta aqui os seguidores tem de tudo muito bonita a igreja, não sei se vai estar aberta ou fechada porque geralmente sempre é tudo fechado e está aberta álcool voltar no silêncio e dar eco aqui é o centro mesmo, esse aqui é o Ministério Público é bem antigo aqui encontrei outra capelinha aqui e é isso aqui tem uma capela acho que é uma capela mesmo não sei produzir, mas acho que sim e em frente tem uma escola, gente escola sempre tem que ter e exatamente isso é uma capela meu italiano está bem fluente é uma capela cara de boa estudante com meus livrinhos pra ler em casa é incrível que ontem eu tava mais tranquila e eu fui pro outro lado totalmente diferente aqui já é o centro olha como que é isso e parei na igreja encontrei igreja encontrei capela pra parar, pra orar Deus já mostra tudo o que a gente precisa e o que eu tava precisando hoje era isso muito lindo é um oratório comune de Lunati Sepino é uma biblioteca nossa gente Deus opera coisas mesmo eu ia ficar em casa curtindo uma cidade e tem essa opção olha de estar conhecendo mas essa parte aqui desbravando mesmo aqui gente é o cemitério cemitério olha que interessante tem né os mausoléus aqueles grandão uma bandeira da Itália são muito patriotas tem umas coisas ali que eu não entendi podia tanto estar aberto eu gosto de ver isso olha agora o Luquinho da Gata para fazer um passeio na cidade de Locato e aproveitar e jantar também nessa cidade maravilhosa unhas ok feita por mim e aí tá gostando do vídeo não deixe de se inscrever aqui no canal deixar seu like curtir comentar e compartilhar também o vídeo para quem gosta de viagem e também de seguir o meu Instagram arroba patiquele ok claro um restaurante maravilhoso e olha esse aquário que maravilhoso quantos peixes lindos tudo muito fresco frutos do mar e também sobremesa deliciosa porque é verão então verão tudo de bom depois do jantar é hora de voltar para casa é uma cidade um povoado pequeno muito simples mas que tem um restaurante muito bom e prontinha para viajar chegou o fim de semana e eu vou para as colinas se você quer saber um pouquinho como são as colinas na Itália aguarde o próximo vídeo buquinho todo fresco fresco e esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado e não percam a parte 4 até o próximo vídeo tchau 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 Tchau.